Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida Vamos fazer um carregador de bateria bem legal com essa fonte Primeiro passo, temos que saber se a fonte está funcionando Essa fonte eu já consertei ela, então ela está funcionando Mas vamos verificar tudo isso ainda O segundo passo é identificar qual o circuito PWM Para que a gente possa enganar os sensores dele Para fazer um carregador de bateria muito legal Essa fonte é uma fonte que está usando o circuito PWM WT7520 Já observei na placa aqui dele Que o pino número 1, o primeiro pino É o sensor dos 3,3 volts O pino número 2 é o sensor dos 5 volts E o pino número 3 é o sensor dos 12 volts Mas existe para esse circuito Uma configuração no sensor dos 12 volts que é um pouco diferente Temos um divisor de tensão no sensor dos 12 volts Dessa forma eu posso usar Para enganar esse circuito Apenas diodos Vou usar Vejam bem meus amigos 5 diodos 1N4148 5 diodos 1N4148 E nós vamos enganar os sensores do PWM Para que a tensão possa variar Nos 3,3 volts Nos 5 volts E nos 12 volts E dessa forma nós fazermos um carregador de bateria De forma que quando você ligar a fonte Na bateria A fonte não desarme E para que a fonte consiga manter uma corrente legal na bateria Por isso vamos enganar os sensores do PWM Podemos aqui remover os componentes dos 3,3 volts Para fazer isso Mas eu não vou remover os componentes Porque eu ainda vou deixar esses componentes Trabalhando no ajuste da nossa fonte Vou deixar todas as saídas trabalhando no ajuste Vou remover apenas os sensores de níveis de tensão Que são esses 3 sensores Que atrapalham muito nesse tipo de circuito que vamos fazer Então vamos lá meus amigos O primeiro passo é testar a fonte Vamos ligar aqui a nossa fonte Na tomada Testar na saída aqui Vou testar na saída dos 12 volts Para ver se nós temos os 12 volts Não tem nada ainda Vamos usar a nossa pinça Para ligar aqui o fio preto no fio verde E a fonte começou a funcionar E nós temos os 12 volts Que beleza Então está aí os 12 volts Os sensores que nós vamos enganar É o primeiro aqui dos 3,3 volts Que está com 3,4 O segundo pino Que é o dos 5 volts Está com 5,22 E o terceiro pino dos 12 volts Vejam só meus amigos Tem um divisor de tensão E ele vai para 3,8,7 Então nós vamos usar esses diodos Para enganar esses sensores Vamos ter que virar a fonte Para que tenhamos acesso Aos pinos Aqui já podemos ver Que o primeiro pino é o de cá Então virando a fonte Vai ficar invertido Olha só meus amigos Vou virar a fonte para vocês verem O primeiro pino é o de cá Era de lá Agora ficou de cá Porque viramos a fonte Então nós temos aqui meus amigos O primeiro pino dos 3,3 volts Passa nesse resistor Vem até esse ponto Aqui temos um capacitor Vem para esse resistor Que é um resistor de zero E vem aos 3,3 Nós podemos Nesse ponto Cortar essa trilha E ligar aqui Nesse ponto O nosso diodo Ou podemos Ligar o nosso diodo Diretamente No pino Do PWM Eu vou remover Esse jumper E vou ligar o diodo Aqui Então vou ligar um diodo Aqui nesse capacitor Que vai para o pino E os 3 diodos Vamos ligar a ponta Dos 3 diodos Aqui e a outra Nos 5 volts Que vai ser justamente Aqui Que vai para o sensor Dos 5 volts E depois Vamos ligar outro No que vai para o sensor Dos 12 Nós vamos fazer assim Então o primeiro passo Aqui Para fazer esse serviço É remover Esse resistor Para que ligamos O sensor Dos 3,3 volts Com 3 diodos Nos 5 volts Vamos pegar aqui Os 3 diodos Tenho 2 diodos Vamos ligá-lo Como eu sempre mostro Nos vídeos Os 3 diodos Com as faixinhas Para o mesmo lado Vamos ligar aqui É ánodo Com cátodo Fazer a ligação Desse diodo Primeiro Podemos Enrolar um pouquinho Aqui Soldar Use um suporte Assim para facilitar Para vocês soldarem Soldar Soldei um Soldar o outro Remover aqui O excesso De terminais Está aí O nosso diodo Os nossos 3 diodos Ligados Em série E para Enganar Os 3,3 volts Esse vai ser Para enganar Os 3,3 Vamos fazer Passo a passo Vou enganar Os 3,3 volts Primeiro Depois Nós vamos Ligar a fonte E ver se ela Está funcionando Perfeitamente Para depois Enganarmos Os 5 volts E 12 volts Vamos fazer Passo a passo Para que não tenhamos Surpresas Desagradáveis Vamos colocar Aqui Um isolante Nesses diodos E agora Vamos ligar Esses diodos Aqui na nossa Fonte E ver se a mesma Vai continuar Funcionando Né meus amigos Vamos fazer tudo Passo a passo Aqui Para não termos Surpresas Desagradáveis Primeiro passo Eu vou remover Esse resistor Esse pequeno resistor Que está ligando Os 3,3 Até Os pinos Que leva Para o sensor Então vamos Aquecer Aqui A solda E remover Esse pequeno resistor Geralmente Eles ficam Com cola Também Colados Então Eles não saem Facilmente Pronto Já saiu Removi Esse resistor É um resistor Que faz Um jumper Apenas Né Então Ele não tem Muita serventia Nesse lugar Vamos verificar Aqui os nossos Diodos Como ficaram Ligados Para que não Tenhamos Surpresas Desagradáveis Coloque Na escala De diodos E verifique Que o diodo Vai conduzir Em um sentido Aqui Os nossos Três diodos Olha só O diodo Conduziu Do vermelho Para o preto Nesse sentido O vermelho Que está na ponteira Vermelha É o que nós Vamos ligar Nos 5 volts E o que está Na preta Aqui É o que nós Vamos ligar Nos 3,3 Então Essa ponta É que eu vou Ligar nos 3,3 Aqui No sensor Dos 3,3 E essa outra Parte Vamos ligar Nos 5 volts Mas onde é Que estão Os 5 volts Nesse circuito Temos aqui Do lado Os 5 volts Vamos ligar Aqui mesmo De lado Porque É o local Onde nós vamos ter Os 5 volts No sensor Dos 5 volts Então vamos ligar Esse diodo Aqui Vamos tentar Virar ele Aqui Fechar esses Dois pinos Aqui Dos diodos Que a gente Fez Para que fique Bem próximo Aqui E ficar fácil De a gente Ligar E temos Que Passar um Outro isolante Aqui Porque já saiu Até uma pontinha Aqui E não pode Ficar assim Agora sim Nós temos Nosso componente Os dois diodos Aqui Para ligar Lá Vamos verificar Mais uma vez O lado Aqui Porque A parte De cá Tem que ser O preto Vai ficar Assim Conduzindo Dos 5 Para os 3,3 Então é assim Que vai ficar Então nós vamos Ligar aqui Esse nos 3,3 E esse Outro Nos 5 Vamos cortar Aqui Pois está Muito grande Os terminais Para a gente Fazer a ligação E vamos Soldá-lo Aqui Justamente Aqui Nesse momento A gente Acabou De enganar O sensor Dos 3,3 Voltos Será que Essa fonte Vai funcionar? Como vocês Viram Eu removi Um diodo Que levava Os 3,3 Para o sensor Agora Eu acabei De ligar Esses Diodos Enganando O sensor Vou fazer Bem devagar Esse vídeo Para que não Haja Dúvidas Porque Sempre nos Vídeos De modificação Fica dúvidas Aí Fiz isso E não Funcionou Então preste Atenção Meus amigos Vamos ligar Aqui a nossa Fonte Muito cuidado Quando a fonte Está ligada Aqui Para vocês Não encostarem Na alta tensão Aqui E para não Fazerem curto Vamos verificar Aqui Como está O funcionamento Aqui nos 12 volts Temos que ligar Aqui Nossa fonte Do fio Preto No fio Verde Está aí Funcionando Perfeitamente Com a modificação Que nós fizemos Aqui eu já sei Que deu certo O que eu fiz Então vamos Desligar Tudo E vamos Continuar Com o nosso Projeto Agora eu preciso Enganar esse Do 5 Onde eu liguei O 3,3 Então eu vou Cortar o fio Que leva Do 5 Mas não vou Cortar que leva Daqui Do 5 Não Vou cortar Chegando lá Porque eu vou Aproveitar o 5 Que está indo Para o ajuste Então observem Isso meus amigos Vou cortar Essa trilha Bem aqui De baixo Onde estava O diodo Ela passa Aqui Então nós vamos Cortá-la Vou usar Aqui essa Pequena espátula Para cortar A trilha E A trilha Passa aqui De baixo Onde estava Aquele resistor Que a gente Removeu Vou cortar Aqui a trilha Testar Com o multímetro Aqui Na escala De continuidade E vamos Testar Para ver Se os 5 Volts Aqui Onde está Os fios Vermelhos Não está Curto Circuitando Aqui E não Está passando Para cá Veja que não Está passando Então nesse momento Eu cortei Os 5 Volts Que vai Para o sensor Agora o que Nós vamos Fazer Vamos pegar Os 5 volts Do stand-by Aqui O fio roxo Do stand-by E ligar Aqui No sensor Como o fio roxo Já está De lá Eu posso Soldá-lo No terminal Aqui Segundo Terminal Do CI Desse lado Mesmo Posso Fazer Isso E vou Fazer Isso Para facilitar Aqui O nosso Trabalho Tirar Aqui O fio Do stand-by Soldar No segundo Terminal Do nosso CI PWM Muito cuidado Para não fazer Curto Com os outros Terminais Também Segundo Terminal Está soldado No segundo Terminal E nós Acabamos De enganar O sensor Dos 5 volts Nesse momento Já enganamos O sensor Dos 3,3 E já enganamos O sensor Dos 5 volts Então vamos Enganar O sensor O terceiro Pino Sensor Dos 12 volts Usando Os nossos Dois diodos Um N 4148 Cortar O excesso De terminal Aqui Isolar Também Já podemos Até Isolar Virado Assim Porque Vamos ligá-los Aqui Temos até Isolar Assim Eles estão Ligados Da mesma Forma Que ligamos O outro Para evitar Um problema Curto E vamos Soldá-los Aqui Como é que Nós vamos Soldá-los Da mesma Forma O fio Vermelho Nos 5 volts E o fio Preto No sensor Dos 12 Vamos lá Vamos verificar Aqui Justamente Assim Então vamos Ligar Esse fio De cá Aqui No sensor Dos 12 Volts E o outro No sensor Dos 5 Volts Está aí Está ligado Os nossos Outros Diodos Enganaram O sensor Dos 12 Volts Agora Não podemos Esquecer De desligar Esse fio Que vem Dos 12 Volts E vai Até aquele Ponto Aqui Nesse Circuito É um Um jumper Que está Fazendo isso Se a gente Não remover Esse jumper Vamos ter Problemas Aqui Com o circuito Vamos remover Esse jumper Pronto Está removido Aí está O jumper Solto Vamos testar A nossa Fonte Vou ligá-la Para vocês Verem Ligando Aqui na tomada Vou colocar O meu Multímetro Aqui Mas nem Precisa Colocar Porque a Venturinha Não vai Girar A fonte Não vai Funcionar Então E agora Temos que Desmanchar Tudo Desfazer Tudo E essa Fonte Não presta Mais Jogar No lixo Vamos ligar Aqui Para ver Olha só Nada Nem sinal De vida Temos que Jogar A fonte No lixo O que Aconteceu Vou deixar Ligado Na tomada Para me Mostrar Para vocês O que Está Acontecendo Vou deixar Ligado Aqui A ponteira Negativa No fio Preto Para a gente Fazer Vários Testes Observem Bem Meus Amigos Que No sensor Dos 3,3 Volts Eu estou Com 3,49 Era Para a fonte Funcionar Não está Funcionando O sensor Dos 5 Volts Eu estou Com 4,95 Era Para funcionar Não está Funcionando O sensor Dos 12 Volts Que é 3 Faixa De 3.8 Que fica Lá Estamos Com 3.73 Tinha Que funcionar E não Funciona O que Está Acontecendo O que Eu devo Fazer Com Essa Fonte Jogar Ela Fora Não Meus Amigos Calma Calma Aí O pino 1 É o sensor Do 3,3 O pino 2 O sensor Dos 5 Volts O pino 3 Sensor Dos 12 Volts Dividido Por 3 É claro E o pino 4 É o sensor De potência De potência O PT Nesse Circuito WT7520 Ele é chamado De PT Olha que está Com 2 volts 2,67 volts Não funciona Mesmo Porque olhando No datasheet Esse pino Deve ficar De 0,6 A 1,2 Não funciona Por esse motivo Simplesmente Não vamos Remover Esse sensor Vamos apenas Abaixar um pouco Essa tensão Adicionando um Resistor De 330 Ohms Como é que eu Cheguei nesse Valor De 330 Olhando O circuito Aqui O divisor De tensão E calculando O valor Que eu precisava Do resistor Não vou mostrar Os cálculos Porque a maioria Das pessoas Não gostam De cálculos Se vocês quiserem Ficar sabendo Os cálculos Vocês Deixam aí Nos comentários E eu posso Postar depois Como calcular O valor Desse resistor Porque Em algumas Outras fontes O valor Pode ser Diferente E talvez Não funcione Eu vou Ligá-lo aqui Do pino PT Até o Terra E Observando Aqui A gente pode Encontrar Trilhas Que estão Mais perto Para facilitar A ligação O pino PT Vem até Esse ponto Que vem Até esse ponto Então aqui Eu tenho Pino PT E aqui Eu tenho Terra Posso ligar Dali Até aqui Colocar um Isolante Nele Mas eu tenho Terra Aqui perto Também Mas eu vou Ligar assim Mesmo Vou ligar Aqui Nessa Ilha E aqui Também Primeiramente Eu vou Ligar Sem isolar Ele Para a gente Ver se vai Funcionar Mesmo Soldar Ele aqui Na trilha Do PT E aqui Nessa grande Ilha Que é O Terra Vamos ligar Aqui A nossa Fonte E verificar Aqui A tensão No pino Do PT Olha aí Meus amigos 0,93 Ela está Bem no meio Então quer dizer Que essa fonte Pode consumir Menos Ou mais Né Ela pode Variar Aqui De 0,6 A 1,2 Está perfeito O sensor Ainda vai Funcionar Vamos Ligar Aqui A ponteira No fio Ponteira vermelha No fio amarelo E vamos Ligar Essa fonte Rapidão E já Desligá-la Porque Ela ainda Não foi Trabalhada O controle Ali do ajuste E pode ser Que nós Tenhamos aqui Uma alta Tensão E possa Estourar Algum capacitor Então vamos Ligar rapidinho Só para ver O que vai acontecer Olha aí Meus amigos 18,9 volts Nos 12 volts Vamos abaixar Essa tensão Para a faixa De 3,8 volts Que é a tensão De um carregador De bateria Vai ficar Um carregador Muito legal Essa fonte Vai ficar Perfeita Aqui Aqui você pode Atuar no ajuste Fazendo com que Essa fonte Fique Com a tensão Variável Também Fazendo uma fonte Ajustável Ou fazer uma fonte De 24 volts Já enganamos Já enganamos Já enganamos os sensores Está fácil Mas Como vamos fazer Um carregador De bateria Vai ser um carregador De bateria Como eu disse Vou Isolar esse resistor E deixá-lo aqui mesmo Nesse ponto Usar um termo Retrátil Aqui Como a gente Já viu Que funcionou Está tudo bem E como a tensão Dos 12 volts Subiu A dos 5 volts Subiu também E a dos 3,3 Subiu também Meus amigos Estão aí Todas altas E outra coisa Nesse modelo De fonte Que eu fiz aqui Você pode usar Todas elas Porque Eu não removi Elas Elas estão Todas aí Independente Do circuito De Proteção Então você tem Aqui os 3,3 Tem os 5 E tem os 12 Se você quiser usar Para outros fins Verifique A tensão Está aí Todas as modificações Que fizemos Agora Baixar a tensão De saída Atuando Num ajuste Que é Esse primeiro Pino Do outro Lado Ou seja O último Pino Do CID Bom Meus amigos Observando Aqui na fonte A gente Removeu Um jumper Que estava aqui Ligando os 12 Volts Até esse ponto E daqui Ele não passa Para o ajuste Ele vai para o ajuste Daqui mesmo Ele vem Uma trilha Aqui por baixo Dos resistores E vai até lá Então Por isso a fonte Ficou descontrolada A tensão Ficou muito alta Os 12 volts Não estão ajudando No ajuste E eu quero que isso Aconteça Então nós vamos Ligar aqui Os 12 volts Até no resistor Que é ligado Dos 12 volts No ajuste Mas Para isso Eu tenho que cortar Essa trilha Aqui Porque senão Os 12 volts Vão Vim até aqui Vamos ter os 12 volts Aqui Que vai atrapalhar O controle Que nós já fizemos Então vamos cortar Essa trilha Aqui Que é uma trilha Que vem daqui E vai até lá Olha só Vou cortá-la aqui Que assim Que está mais Visível Só romper A trilha Aqui Acho que já está rompido Vamos Conferir Com o multímetro Colocar aqui Nesse ponto Que é ligado Até aqui Vejam só E ver se está vindo Até aqui Não está mais Não está ligando Mais esse ponto Nesse Dicionar um resistor De 15K Não é diretamente Do ajuste É do resistor Do ajuste Resistor Que vai nos 12 Até os 12 Estou adicionando Esse resistor Em série Com o resistor Que já ia nos 12 Que é um resistor De 33K Estou colocando Mais um De 15K Está aí 13,7 volts É o nosso carregador De bateria Vai ficar com 13,7 volts Vai ficar um carregador Muito legal Os 5 volts Estão funcionando Também 5,9 E os 3,3 Também estão funcionando Um pouquinho mais alto 3,42 Então meus amigos Vejam bem Que a gente Acabou aqui De fazer esse carregador É só colocar As ponteiras E fazer o teste Eu vou Soldar esse resistor Aqui Arrumar esse resistor Aqui De uma forma Mais bonita Colocar um isolante Nele aqui também Porque se não Pode dar Algum problema Aqui Esse isolante Termo retrátil É muito bom Para a gente Fazer esse serviço Esse aqui É um pouquinho grosso Se fosse um mais fino Era melhor Vou comprar Um mais fino Porque esse aqui Está um pouco grosso Para esses componentes Mais Mais pequenos Aqui Cortar aqui O excesso De terminais Só vou dar Um terminal Aqui E o outro Aqui Nos 12 volts Está aí Está pronto O nosso carregador De bateria E Lembrando que Esse carregador De bateria Além dele ter A tensão De saída Controlada Para carregar Uma bateria Esse Circuito Também tem A saída Dos 5 volts Dos 3,3 Funcionando Você pode usar Essas saídas Dessa forma Que você pode usar De outras formas Que eu fazia E você não poderia usar Vamos ver aqui Mais uma vez O funcionamento A tensão Dos 12 volts 13,71 A tensão Dos 5 5,9 E a tensão Dos 3 3,3 Ponto Alguma coisa Também Está aí Para você Que queria fazer Um carregador De bateria Olha só Com o circuito WT7520 Meus amigos Eu Não vou Fazer os testes Finais Nessa fonte Ainda No próximo vídeo Eu faço E deixo o link Para esse vídeo Para que vocês Possam Ver como foi Feita a fonte Porque O vídeo Já está muito longo Se alongou Muito Porque eu quis fazer Quis fazer Bem detalhado Aqui Para ver Se vocês Entendem Perfeitamente Como Driblar Todos esses Sensores Do PWM E fazer Com que a fonte Fique do jeito Que você quiser É isso aí Meus amigos Dá um like No vídeo Para ajudar O nosso canal Amor à vida Não se esqueçam De se inscrever Aí no canal Compartilhe Esse vídeo Com seus amigos E até a próxima Pessoal Tchau Tchau